A todas e a todos, sejam muito bem-vindos ao lançamento do livro Ensinando Futuros Professores Experiências Formativas e Inspiradoras. Esse livro é de autoria de nove pesquisadores e pesquisadores colaboradores da Fundação Carlos Chaves, organizado pela pesquisadora Gabriela Moritão, contando ainda com a colaboração da professora Catherine K. Mercer, da Universidade de Harvard. O link para o livro, para o e-book, está disponível já aqui no chat do YouTube. Hoje, nesse encontro, a gente vai ter, primeiro, uma fala da pesquisadora Gabriela, ela vai conversar há cerca de 20 minutos com a gente, contar um pouco sobre o livro. E, em seguida, a gente vai ter a professora Kay falando outros 20 minutos, complementando a fala da Gabriela, para contar um pouco para a gente sobre o livro. E a gente fecha esse encontro respondendo a perguntas que vocês vão fazer. Então, desde agora, vocês podem enviar perguntas pelo chat, pelo chat do YouTube. E, no final, a gente vai selecionar algumas delas. E, Gabriela, Ike, vão responder para a gente essas perguntas. Importante, o evento todo vai contar com tradução simultânea. Então, aqui no YouTube, a gente vai estar sempre com a versão em português. Então, quando a Kay falar, vocês vão estar ouvindo sempre a intérprete, tudo em português. E, para começar, para começar esse encontro, a gente queria passar para vocês um vídeo para que vocês tenham a chance de conhecer os verdadeiros protagonistas desse vídeo, que são os formadores e as formadoras, que são retratados e estudados. Então, ainda que de maneira bem breve, a gente fez uma pergunta para eles, e a gente vai passar agora um vídeo que mostra cada um deles respondendo o que é ser formador ou formadora de professores para você. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e a gente agora vai passar o vídeo. O que é? O que é? Ou quem é? Quem é? Que carrega sacolas transbordantes de massa de modelar, papel colorido e tesouras. Quem é? Quem é? Que dialoga com autores que aprecia e que não aprecia, tudo pelo alargamento de repertório dos alunos. Quem é? Quem é? Que acredita que, em sala de aula, a alegria é a melhor amiga das aprendizagens. Quem é? Quem é? É um formador de professores. Para mim, ser formadora de professores é proporcionar aos futuros colegas oportunidades para o desenvolvimento colaborativo permanente de nós, profissionais da educação. É pautar-se no entendimento que o objetivo do ensino é a promoção da aprendizagem por meio do protagonismo do estudante, sob orientação do professor, para a construção de um mundo melhor. Ser formador de professores é ter uma imensa responsabilidade pedagógica e política. Responsabilidade pedagógica é informar futuros professores com amplo repertório científico e cultural, competências e habilidades técnicas, além de um rigoroso julgamento profissional e capacidade criativa e de improviso. Responsabilidade política é informar futuros professores comprometidos com uma educação equânime, inclusiva e emancipadora para todos os seus estudantes. Se a educação não transforma o mundo, mas transforma pessoas, ser formador, portanto, é atuar diretamente na formação daqueles e daquelas que irão transformar as pessoas que transformarão o mundo. Do ponto de vista da antropologia, é fundamental que o formador de professores compreenda que o ensino e o aprendizado, tanto de conteúdos como de atitudes, exigem uma linguagem e interesses comuns. Portanto, a cada professor é sempre posto o desafio de construir uma linguagem comum para que todos na sala de aula não apenas possam se comunicar, mas também se sentirem incluídos. Formar professores é um desafio. Eu que trabalho com matemática no curso de pedagogia, enfrento esse desafio todos os dias, de ajudar esses nossos futuros professores a perder o medo de matemática, a tirarem dúvidas que eles vêm trazendo ao longo da sua jornada escolar e gostar um pouquinho dessa disciplina para que eles possam formar novas gerações que não tenham toda essa resistência à matemática. Então, esse desafio também se torna uma alegria quando a gente vê que passam pelas nossas mãos profissionais que aprendem a valorizar essa profissão, que aprendem a ter respeito pelo grande papel que o professor exerce na nossa sociedade. Ser formador de professores, para mim, é uma grande responsabilidade social. Eu fiquei muito feliz, por exemplo, quando algumas professoras que eu contribuí para formar se tornaram professoras da minha filha. E eu fiquei tranquilo, sabendo que tinha feito um bom trabalho, sabendo que tinha cumprido com a minha responsabilidade, sabendo que a minha filha teria, então, as melhores professoras. Trabalhar com formação de professores, para mim, é pensar na transformação do aluno e de todos aqueles que ele irá transformar por meio da educação. Nós, da área de letras, especificamente com este projeto, tentamos trazer uma experiência inovadora na área de leitura e escrita, visando uma possibilidade de mudança no ensino-aprendizagem da produção textual. Ser formador de professores, para mim, é ter a oportunidade, a honra, o privilégio, a satisfação de dotar os meus alunos de asas para que eles possam voar alto e longe. Ser formador de professores é possibilitar que os meus alunos adquiram autonomia e se libertem da heteronomia. É possibilitar a eles que se desenvolvam plenamente. Legenda Adriana Zanotto 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 a esses colegas e amigos que trabalharam comigo, que tiveram a generosidade de compartilhar comigo as experiências, os conhecimentos e construir coletivamente esse livro. Foi um prazer e eu agradeço a vocês essa disposição, essa generosidade de vocês. E digo aos presentes, que eu falo em nome deles também, quando eu vou contando a história do livro e vou fazendo os próximos agradecimentos. Então, que pesquisa foi essa que deu origem ao livro? Ela se chamou Ensinando Professores a Ensinar, um estudo sobre práticas formativas na formação inicial, que aconteceu entre 2017 e 2019. E ela foi realizada por uma equipe aqui da Fundação Carlos Chagas, em parceria com a professora Catherine K. Murcef, da Universidade de Harvard, e financiada pelo Lemon Brazil Research Fund. Então, aqui, a gente, eu e esses colegas autores, a gente faz um primeiro agradecimento muito importante à professora Kay, porque a colaboração que ela teve conosco foi extremamente importante, nós pudemos aprender muito com ela ao longo do processo, à distância mesmo, a gente trocava mensagens continuamente, e a gente teve o prazer de ter a professora Kay aqui no Brasil duas vezes também, para compartilhar, discutir o trabalho, até em uma das vezes com os formadores, que foi uma experiência muito rica para todos nós. E aqui, a gente, eu falo em meu nome, em nome da equipe, em nome da Fundação Carlos Chagas toda, que a sua participação, a sua parceria, foi muito importante para todos nós. e, eu diria, para a formação inicial de professores, porque a gente acredita que esse livro vai poder contribuir mesmo, com o nosso debate. Então, a gente te agradece de coração, se eu estivesse perto de você, te dar um abraço bem brasileiro, bem apertado, mas, infelizmente, não dá. Sinta-se abraçada, Kay. E a gente agradece também, obviamente, a Fundação Carlos Chagas, então, eu e os meus colegas pesquisadores, tanto a nossa chefe de departamento, a Sandra Oberhau, que tem sido uma parceira super importante nas nossas pesquisas, a Lúcia Velas Boas, que é a diretora e vice-presidente, que também cuida, dá todo esse apoio para as pesquisas, e a Fundação, de um modo geral. A gente tem aqui o pessoal de TI, do design, enfim, todo mundo que trabalhou conosco, as secretárias ou administrativo, imaginar para sair uma pesquisa desse porte, né? A gente agradece também a Universidade Harvard, lá, apoiando a Kay, também, o administrativo, todo o apoio que ela teve, que nos apoiou para, foi, viabilizou, né, a pesquisa, e, obviamente, o fundo, né, o Lehman Brasil Research Fund, que é um fundo daqui, da Fundação Lehman, que envia recursos para a Universidade de Harvard, então, ele é administrado pela Universidade de Harvard, para que pesquisadores de Harvard façam pesquisas com pesquisadores brasileiros, com foco em questões de política pública no Brasil, dentre elas, questões de educação, e foi daí que a professora Kay estava procurando parceiros no Brasil para fazer uma pesquisa, e nos encontrou, inclusive, eu faço outro agradecimento aqui, a Paula Lousano, que é uma pesquisadora brasileira, que atualmente é diretora da Faculdade de Educação da Diego Portales, lá no Chile, porque foi ela que nos apresentou, inclusive, então, se a Paula não tivesse nos apresentado, provavelmente nem saberia que aqui, estava procurando parceiros aqui, então, agradeço a Paula também, por ter nos apresentado. E, bom, vou seguindo contando, então, da pesquisa e fazendo os demais agradecimentos ao longo do nosso caminho. A primeira etapa dessa pesquisa, que nosso foco, digamos assim, de um modo geral, eram as práticas formativas dos professores, dos formadores de licenciatura, então, entendendo práticas formativas como tudo o que os formadores fazem ali para ensinar os futuros professores. Então, a nossa primeira etapa, ela foi focada em uma revisão de literatura, de grupos de diferença em práticas formativas para a formação inicial docente, e contou também com a colaboração da Paula Lozano, da Bárbara Born e da Luciana Leme, a quem eu também agradeço aqui pela colaboração, e foi uma etapa que nos apoiou, nos deu os fundamentos, antes do a gente aprender a etapa dois, que foi essa mesmo dos estudos de caso com os professores de licenciatura com práticas formativas exemplares, ou inspiradoras, ou bem-sucedidas, aquela dificuldade em definir um termo que indique práticas que a gente gostaria de olhar para aprender com esses formadores. Então, como é que a gente fez essa pesquisa de uma maneira muito resumida, como é que esses estudos de caso aconteceram? Nós selecionamos as experiências dentre os finalistas do prêmio professor Rubens Murilo Marques, de 2015 a 2017. O prêmio, para quem não conhece, é um prêmio que é oferecido aqui pela Fundação Carlos Chagas para os formadores que tenham experiências inspiradoras, inovadoras, na formação de professores para a educação básica. Então, formadores, professores de licenciatura. E aí, o prêmio vem sendo oferecido já há vários anos, e aí a gente decidiu pegar não só premiados, mas também finalistas dos últimos três anos para selecionar essas experiências. E aí foi um esforço de tentar ter um grupo de experiências que fossem, claro, de muita qualidade, mas garantindo aí alguma diversidade em termos regionais, em termos dos tipos de práticas que esses formadores adotam, e também do tipo de componentes curriculares, enfim, a gente tem toda uma diversidade aí, porque imagina, são vários finalistas com práticas muito interessantes que a gente poderia investigar, mas a gente tem, né, toda pesquisa tem um tempo e um recurso ilimitado, então a gente fez essa escolha pelas práticas que vocês vão poder observar no livro. E aí, para coletar as informações, nós fomos fazer visitas em loco, então nós viajamos o Brasil em duplas, e a primeira e a principal, né, coleta de informação foi a entrevista com os formadores, que eu aproveito aqui para fazer esse agradecimento também muito especial, porque essas pessoas que vocês puderam conhecer de maneira muito breve no vídeo, nós gostaríamos, inclusive, de ter, conseguir que todos falassem, né, aqui, se vocês tivessem a oportunidade de conhecer a fundo cada um deles, mas num evento como esse de lançamento, seria enviado, são 12, né, a gente, é, quis deixar esse gostinho, digamos assim, para de fato vocês irem ao livro e conhecerem cada experiência, o que eles fazem, como eles fazem, seus desafios, e eu agradeço, em nome da equipe, por toda a disponibilidade deles em compartilharem isso conosco, compartilharem as práticas, os desafios, as frustrações, e tudo que eles vêm trabalhando na formação inicial de professores lá nos seus cursos de licenciatura, nos seus contextos específicos, e eles nos apoiaram, enfim, não só na entrevista, mas foi um processo aí, né, nos indicando alunos e ex-alunos para nós conversarmos, vieram aqui, então, a São Paulo para esse encontro com a Kay, leram os capítulos, nos deram devolutivos, então foi um trabalho aí que eles não só foram os sujeitos da pesquisa, mas nos apoiaram muito, então a mão deles está aqui nesses livros, no livro como vocês vão poder ver, e eu agradeço mais uma vez a cada um de vocês, a cada um de vocês, e pelo nome, por favor, né, agradeço ao Amadeu, a Ana Paula, ao Anselmo, a Bernadette, a Cristiane, ao Elton, ao Giovanni, ao Jadir, à Letícia, à Maria Tereza, a Maurem e à Sônia, não queria perder nenhum nome, porque, né, 12 a gente pode perder, mas a gente agradece realmente cada um pessoalmente, e aí aproveito também para agradecer os alunos que participaram nesses grupos de discussão, porque foram alunos e ex-alunos desses formadores que toparam conversar conosco sobre a experiência, né, sobre como é que era o trabalho desses formadores, e que eles vão aparecer no livro como participante N, né, sem receber, sem ser nominados ali, porque nós queríamos realmente garantir a eles a liberdade para poder falar tanto dos pontos positivos, das críticas, das dificuldades que ainda precisam ser superadas nessas práticas, mas eles nos ajudaram muito, como vocês vão ver no livro, que a gente entende muito das práticas e muito dos impactos, né, de como essas práticas refletem nesses alunos a partir da fala dos alunos e dos ex-alunos, então a gente agradece demais a participação deles, e a gente ainda teve, conseguiu fazer entrevistas com algumas professoras regentes, a gente gostaria de ter abarcado mais professoras que recebem os alunos como estagiários nas suas escolas, mas isso não foi possível, então acabou sendo só algumas, com algumas professoras, e a gente agradece também essas professoras que falaram conosco. E aí, então, a gente teve também, depois de toda essa coleta de informações, cada um de nós, né, foi lá, cada dupla, o trio foi trabalhar nos capítulos, e a gente teve essa oportunidade de ter um encontro entre os pesquisadores, os formadores e a professora Kei aqui na fundação para discutir as iniciativas e os desafios da formação inicial docente, o que nos ajudou também a pensar nessas lições aprendidas que a gente vai compartilhar com vocês e permitiu também essa troca de experiência dentre os formadores deles com a gente e foi uma oportunidade para a gente também aprender muito com a professora Kei Mercef, que ela veio trazendo vários conhecimentos, enfim, vários achados da literatura sobre formação inicial de professores que ela vai compartilhar conosco também depois da minha fala. Então, eu parto agora para contar um pouquinho sobre as lições que a gente aprendeu de uma maneira muito resumida mesmo que foram de dois tipos, digamos assim. A gente aprendeu com esses formadores lições sobre o ensinar de um modo mais geral e lições sobre o ensinar e ensinar. São muito específicos da aprendizagem da docência, do ensinar a profissão docente. Então, primeiro, a gente observou com esses formadores que eles cultivam altas expectativas sobre a capacidade de aprender dos seus estudantes. Então, eles entendem a docência como uma profissão complexa e eles entendem que eles precisam ter altas expectativas sobre a capacidade de aprender dos licenciados e a gente vai observando isso nas iniciativas que a gente descerve. Eles não estão entendendo a docência como algo simples e que é possível explicar de maneira simples ou passar tarefas simplificadas, digamos assim, para que os alunos licenciados aprendam, mas eles entendem a docência como complexa e cultivam altas expectativas sobre a capacidade de aprender desses licenciados. Em segundo lugar, eles conhecem os seus estudantes. Então, a gente percebe em cada iniciativa esforços distintos para conhecer tantos conhecimentos prévios dos estudantes, sua origem, suas expectativas em relação à docência, suas concepções em relação ao ensino, em relação à escola, ao papel do professor e eles entendem que é importante conhecer cada um dos estudantes nesses vários aspectos para poder planejar como que vai se dar esse ensino, para poder partir daí no seu trabalho pedagógico. E a partir daí, então, eles estabelecem objetivos desafios, desafiadores, transparentes e coerentes com as aprendizagens que eles estão propondo naquele momento. Então, eles entendem que para aprender a docência nessa profissão tão complexa, os objetivos precisam ser desafiadores e eles declaram esses objetivos e tratam de que eles sejam coerentes com a aprendizagem que eles, a aprendizagem profissional, muitas vezes, que eles desejam que os licenciados alcancem. eles também têm um esforço aí que a gente resumiu como de promover o engajamento dos estudantes na aprendizagem. Isso a gente observa de muitas formas, desde trazendo formas de aprendizagem que sejam significativas mesmo, que façam sentido para aqueles licenciados, seja pelo uso de métodos ativos, que eles tenham que pôr a mão na massa, que eles tenham que investigar, que eles tenham que estudar por conta própria e problematizar o que eles estão encontrando, enfim, a gente encontra também diversos deles, colocam os licenciados na posição de alunos para vivenciar as práticas desejadas para quando eles forem professores, então tem várias maneiras que esses formadores utilizam para promover o engajamento dos licenciados na sua aprendizagem. E outro aspecto que ainda tem mais a ver com esse ensinado de um modo geral é o das avaliações, eles realizam avaliações de maneira contínua e com ofertas constantes de devolutivas, as devolutivas têm um papel importante em diversas das experiências que a gente descreve e eles têm essa visão processual mesmo da avaliação, de não entender como uma avaliação para dar a NOC e acabar o semestre, mas para poder retroalimentar o processo aí de ensino e de aprendizagem dos estudantes para que, dando muitas, várias vezes, chances para que eles façam trabalhos indicando nas devolutivas os caminhos que eles podem adotar ou como eles podem mudar aquilo que eles estão fazendo, mas sempre num trabalho bem próximo com os licenciados, de dar esse apoio contínuo. E a gente percebe, inclusive, como isso se reflete até na questão de baixa evasão e baixa reprovação dos estudantes ao final de alguns dos cursos que foram parte dessas experiências. E as outras lições que nós aprendemos foram já sobre o ensinar e ensinar, sobre o ensino da profissão específica, da profissão docente. Então, a gente observou que esses formadores responsáveis pelos casos, eles colocam a prática profissional no centro dos processos formativos, o que não significa que é só a prática ou a prática pela prática, eles estão colocando a prática profissional, a prática docente está no centro, seja na hora que ela é vivenciada, na hora que ela é analisada, na hora que eles têm a chance de estudar, até o próprio professor, a prática do próprio professor é analisar, tem casos em que isso ocorre, ela está sempre no coração dessas iniciativas que eles estão desenvolvendo. E eu disse que não é a prática pela prática, a gente percebe muito fortemente em todas essas iniciativas que elas se fundamentam em conhecimentos teóricos, elas estão bem fundamentadas nesses conhecimentos, sejam conhecimentos dos conteúdos específicos, da área específica, das letras de matemática, enfim, de química, mas também dos conhecimentos sobre formação de professores e conhecimentos até de outras áreas que a gente pode observar, mas o tempo todo eles estão fazendo esse esforço de articulação da teoria com a prática e de maneiras variadas, seja variando, estão trabalhando a teoria, a outra hora a prática, intercalando, aliás, essas ações, seja analisando as práticas à luz da teoria, vocês vão poder ver que cada iniciativa faz essa articulação de uma maneira diferente, o que é super, para a gente foi muito rico, poder ver no livro e poder colocar à disposição de vocês para que vocês possam conferir também. e ainda a gente observou que esses formadores eles promovem a colaboração para a aprendizagem profissional, então a gente encontrou estabelecimento de diversas comunidades de prática profissional, seja entre os próprios formadores, a gente tem uma dupla e um trio entre os casos, mas também tem algumas outras experiências em que os formadores estão mudando que suas práticas conseguiram interagir bastante, conseguiram ter uma colaboração mais constante com seus pais na universidade, mas também entre o formador e seus monitores, entre os grupos dos alunos que se formam muitas vezes para ir fazer o estágio de formar conjunta nas escolas, então a gente percebe isso em vários momentos, em várias iniciativas e nesse sentido de troca mesmo sobre as práticas, de poder trocar não só discutir ideias, mas trocar ideias, trocar conhecimentos e aprendizagem sobre a prática profissional. A gente ainda observou que esses formadores eles conseguem lidar com as condições, aproveitar as condições favoráveis, que em diversas das iniciativas teve condições bem favoráveis, a maioria deles é professor em dedicação exclusiva, vários puderam contar com monitores, enfim, tem várias condições que a gente descreve e discute melhor no livro, mas também foram capazes de enfrentar desafios, se enfrentar algumas condições e apontaram para a gente algumas condições que dificultam a implementação de iniciativas como essas e que a gente precisa enfrentar e colocar realmente na pauta para melhorar, para que outras iniciativas nesse sentido possam ser realizadas. E por fim, entre as lições, a gente observou que esses formadores seja diretamente ou indiretamente eles fornecem, eles oferecem inspiração para a atuação profissional futura dos seus alunos, está muito presente na fala dos alunos de ver esses formadores, o compromisso deles com a docência, a forma respeitosa como eles tratam os alunos, a atenção, cuidado no trabalho, enfim, uma série de características que os licenciantes, os alunos que conversaram conosco apontaram nesses formadores que nós percebemos como eles oferecem inspiração para essa atuação futura dos formadores que a gente relata no livro. Então, eu tentei aqui de uma maneira super breve resumir essas lições que nós aprendemos e tentei lembrar também acho que de todos de agradecer a todos se eu esquecer depois na hora das perguntas eu volto e faço mais alguns agradecimentos quero deixar com vocês aqui umas últimas frases do livro inclusive agradeço também a editora CRV pelo apoio pelo trabalho conjunto para produzir o livro ficou muito bonito a gente está realmente muito feliz com o produto final do livro e vou então deixar vocês com essas frases porque nós esperamos que as lições aprendidas pelos pesquisadores autores desse livro possam contribuir para que formadores de todo o país reflitam analisem e debatam suas práticas e seus colegas buscando inspirar e se aprimorar cada vez mais a formação dos futuros professores das escolas brasileiras esse tipo de reflexão se faz ainda mais necessário em um momento de crise por conta da pandemia do Covid-19 futuros professores precisam ser formados para cada vez mais serem capazes de conhecer os alunos em seus contextos e utilizar diversas estratégias para engajá-los em sua própria aprendizagem e os formadores de professores são atores-chave nesse processo obrigada Gabriela muito obrigado por compartilhar um pouco da jornada lembrar de todos os que participaram da pesquisa e da construção do livro e compartilhar um pouquinho das lições aprendidas dos resultados dessa pesquisa e para enriquecer ainda mais as reflexões sobre a pesquisa e sobre o livro eu queria convidar a professora Kay então duas boas-vindas muito bem-vinda boa tarde professora e antes de te passar a palavra eu queria só apresentá-la professora então a Catherine Kay Merthard é mestre em matemática e no ensino da matemática doutora em educação professora aposentada da faculdade de educação da universidade de Harvard tem uma longa carreira no ensino da qual a gente pode destacar apenas algumas realizações ter sido professora de matemática e diretora de escola na educação básica ter criado o programa de formação e iniciação de professores da universidade de Harvard e ser autora de diversos livros sobre o uso de casos de ensino e de gestão educacional professora Kay passo a palavra para você boa tarde boa tarde boa tarde é um enorme prazer estar com vocês hoje peço desculpas por não ser fluente no português não estar fluente mas acredito que a tradutora irá representar aquilo que temos a dizer meu propósito em estar aqui hoje é situar o livro em um contexto mais amplo e para colocá-lo literalmente num contexto mundial onde existe muito debate e consideração a respeito da forma apropriada de educar os professores uma das primeiras coisas uma das coisas que sabemos com relação a professores é que eles são o fator no nível da escola mais importante com relação à aprendizagem dos alunos se pudermos ir para o próximo slide isso bom então isso é bem compreendido que o fator principal na aprendizagem dos alunos é o professor então poderíamos dizer que se sabemos e acreditamos que isso é verdade deveríamos então dedicar mais tempo com foco no professor e pensarmos em como o professor age portanto este livro ele é verdadeiramente único e tem uma contribuição incrível à literatura da educação da docência porque não é comum observarmos a prática de como os professores aprendem a ensinar aprendem a docência e o fator chave é o formador de professores e o formador é essencial em termos de poder nos dizer e explicar o que fazem para ajudar as crianças a compreenderem os alunos a compreenderem portanto no próximo slide podemos ver a pessoa chave para ajudar os professores a aprenderem a ensinar no caso o formador podemos ver por um momento quantas tarefas quantas responsabilidades que o formador tem eles são planejadores colaboradores servem como exemplo para os futuros professores são líderes eles avaliam como a Gabriela mencionou são coaches técnicos demonstram são diversas as tarefas e por mais que tenhamos muita pesquisa com relação a programas na formação de professores existe pouca pesquisa que discute o papel do formador de professores neste processo portanto o que sabemos a respeito da de programas de formação de professores os programas em si são bem pesquisados existem muitos livros que podem ter acesso mas sabemos que uma boa preparação bom programa de preparação inicial começam com uma visão clara do ensino que se espera realizar também existe também uma referência bem definida do contexto e do conteúdo trabalham com base em um sólido currículo básico e ao trabalhar com os futuros professores os seus alunos eles tentam implementar um pré-serviço um programa baseado em problemas e investigação ajudam também os alunos a lidar com pressupostos o que deveria saber a respeito dos alunos qual é o seu histórico cultural isso é muito importante como um novo professor estar ciente disso esses programas muito poderosos muito importantes com relações fortes com a escola local em uma relação muito forte entre a universidade e a escola aplicando também muito estágio supervisionado prolongado então deveríamos saber que a docência aprender a docência é um processo não é apenas algo que pode ser feito um produto apenas algo pontual existem muitas coisas a se saber novos professores devem saber o conteúdo devem saber as pedagogias variadas e como poder parear uma pedagogia e uma abordagem específica a tarefa de aprendizagem que o aluno tem precisam compreender colaboração o que mais uma vez como a Gabriela mencionou foi feito de uma forma brilhante pelos formadores nesse programa e existem muitos debates a respeito da melhor forma de se fazer isso mas nesse livro podemos conferir exemplos de uma prática exemplar de sucesso tremendo em formar professores na docência então por mais que saibamos a respeito de programas de formação no geral sabemos também a respeito da pesquisa e como os métodos as estratégias formativas interagem com a qualidade dos licenciandos eu não quero entediá-los aqui com essa tabela mas eu gostaria de mostrá-los nessa meta síntese de muitos programas de formação quando houve instruções com base em simulação quando realizamos a prática em si em sala com os formadores e quando houve de forma deliberada intencional a prática dessa interação existe o impacto tremendo como podem conferir no lado direito da tela e é muito mais impactante do que se simplesmente mostrássemos uma instrução com base em simulação o ensino com base em simulação então sem entrar nos detalhes as minúcias aqui desse artigo eu gostaria de dizer que a prática intencional de pedagogias diversas é crucial para o novo professor poder aplicar a docência e onde podemos ter acesso a essas estratégias formativas podem ser vistos com o formador portanto a contribuição deste livro para a área de formação de professores tanto no Brasil com esse programa com 7 mil professores que existem assim como a nível internacional esse impacto é enorme e como foi mencionado na apresentação os pesquisadores estudaram diversos programas de formação em Macapá em Rio Grande do Sul no Rio Grande do Sul e estes sendo programas treinando tanto para professores do fundamental e nós temos muita coisa para aprender tanto do ponto de vista brasileiro assim como do ponto de vista internacional alguns destaques do estudo a Gabriela já compartilhou foram 12 formadores e 9 cursos de formação por todo o país e foram 12 pesquisadores que trabalharam portanto eu gostaria de parar por um momento e reconhecer porque ela agradeceu a todos mas ela não se agradeceu e a Gabriela ela merece muita gratidão da nossa parte por ter gerido este trabalho encontrado os professores organizou as perguntas o questionário supervisionando também a análise dos dados coletados e a produção em si deste livro é uma tarefa enorme e estou muito agradecida agradecida a Gabriela e a sua equipe e os formadores e suas universidades por terem permitido que este trabalho tenha sido realizado mas basicamente os pontos chaves que eu gostaria de enfatizar o que a Gabriela mencionou também é que a prática da pedagogia está no centro do trabalho destes formadores o trabalho eles havia o conhecimento teórico mas foi cuidadosamente conectado à prática frequentemente quando vemos programas de formação inicial a teoria é ensinada na universidade talvez se aprenda a teoria de aprendizagem estudando psicologia ou talvez leitura de John Dewey e aqui no mundo na escola de fato existe a prática mas o que os formadores fizeram nesse caso combinaram a teoria com a prática e é isso que os pesquisadores aqui no meu país nos Estados Unidos estão chamando estão pedindo por mais essa experiência e aqui no Brasil temos um exemplo perfeito então avançando eu gostaria de falar rapidamente a respeito do que sabemos sobre o ensino da docência os professores aprendem a docência em quatro contextos primeiro aquilo que chamamos na aprendizagem da observação aprendem muito a respeito da docência quanto alunos desde o jardim de infância são quase até concluir os estudos são quase 16 horas assistindo o ato da docência e o que é muito poderoso é que pensam que compreendem como aplicar a docência devido ao poder da observação mas na verdade não fazem ideia e quando trocam então de estar de ser aluno de estar sentado na posição de aluno para então estar em frente à sala existe um grande choque e é aqui onde vemos estes formadores fazendo a mágica deles e a intervenção deles então quando estudam cursos de formação inicial cursos de métodos ou fundamentos é aqui que podemos ver muita aprendizagem em terceiro lugar onde os indivíduos aprendem a docência é quando realizam estágios supervisionados e finalmente quando se tornam professores então este livro tem o foco no segundo ponto aqui quando estão participando de disciplinas de fundamento ou métodos na formação inicial e fiquei muito feliz em ver o resultado desse trabalho porque ele se encaixa exatamente com o que eu considero pesquisas muito importantes aqui nos Estados Unidos feito pela Pamela Grossman ela da Universidade de Pensilvânia reitora e eles pedem por estes aspectos na nossa reforma da educação e formação de professores dizendo que precisamos de mais tempo observando a prática supervisionada os estágios levando a sério a necessidade de ter a pedagogia aplicada unindo os métodos e fundamentos trabalhando próximo para eliminar a separação entre as universidades e escolas então este trabalho representa exatamente o que os meus colegas aqui nos Estados Unidos estão pedindo em termos de uma reforma na formação de professores estes primeiros três tópicos vocês irão encontrar no livro os próximos tópicos estão no livro também então parabéns aos autores aos formadores e a todos os indivíduos que estiveram envolvidos porque vocês serviram de exemplo daquilo que buscamos ter em termos de melhorar a formação da docência então gostaria de parabenizar estes doze formadores eu tenho uma admiração e gratidão a esses professores e aos pesquisadores da fundação Carlos Chagas em disponibilizar essa prática a todos nós finalmente gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de eu como formadora poder aprender de formadores e pesquisadores excelentes no Brasil agradeço a vocês imensamente muito obrigado professora muito rico toda essa apresentação da obra e de como ela se insere dentro da discussão tanto aqui no Brasil quanto no mundo e com isso eu queria passar para o nosso terceiro momento desse encontro que são de perguntas e respostas então antes de eu começar aqui com a primeira pergunta eu queria encorajar a todos que estão nos assistindo no YouTube já são mais de 90 pessoas que estão acompanhando esse lançamento se vocês quiserem colocar as perguntas usem o chat do próprio YouTube e a gente vai colocar aqui as perguntas tanto para a Gabriela quanto para a professora aqui e eu já queria lançar uma primeira pergunta e aí acho que cabe para as duas comentarem sobre essa primeira questão vem da Maria Veiga que traz o tema do distanciamento imagino que quando vocês planejaram essa pesquisa a gente estava num contexto bem diferente então é bacana agora tentar trazer a questão do distanciamento para dentro da conversa então a pergunta é a seguinte com o distanciamento se ele persistir teremos que criar estratégias para conhecer melhor nossos alunos vocês teriam algumas informações sobre essa questão Gabriela você quer começar começa a gente combinou de eu começar para a professora aqui ter mais tempo de ouvir a pergunta ainda em português então contar a gente terminar essa pesquisa em 2019 realmente não aconteceu em outro mundo a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer é todo focado no que estava acontecendo nesse momento pré-pandemia mas a pergunta me levou a lembrar de um dos casos que é o da professora Cristiane que ela faz uma ela dá uma oportunidade para os licenciados que participam de atuar junto a alunos da educação básica sem nem estar na escola eles trabalham com bilhetes orientadores então os alunos estão fazendo produções pessoais na escola e os licenciados estão orientando esses alunos à distância então o foco deles é justamente em como se comunicar à distância para dar seus devolutivos para os estudantes então a formadora está ensinando dando devolutivas para os licenciados e eles estão dando devolutivas para os alunos da educação básica por que que eu estou dando esse estou dando esse exemplo porque eu acho que vale a pena é um dos exemplos que a gente traz de trabalho que já era feito à distância antes da pandemia que vale a pena vocês observarem no livro para se inspirar essa dica que eu daria a partir dessa pergunta professora Kay o que eu gostaria de acrescentar a isso é a minha experiência própria aqui este ano tendo que dar aulas online de forma remota através do Zoom na plataforma devo dizer que estou mais positiva do que estive no início desse processo e algumas dicas que eu daria é que a distância podemos comunicar o conhecimento facilmente podemos compartilhar powerpoint podemos enviar colocar os alunos em salas de discussão mas o que a dificuldade que tenho é o conhecer o aluno e como faço para conhecê-lo através de um meio eletrônico como este e o melhor conselho que eu tenho é eu exijo que todos os meus alunos eu tenho 150 alunos eu exijo se reúnem comigo numa conversa um a um onde eu converso com eles pergunto de onde eles são quais são os interesses deles e claro que não é a mesma coisa que estar presencial mas é melhor do que eu achei que seria muito bom obrigado professora vou colocar uma segunda pergunta para vocês da Juliana Gregori quais as semelhanças e diferenças entre critérios de qualidade para uma boa formação inicial e continuada vamos pensar difícil bom a gente se a gente pegar da formação inicial e da formação continuada a gente vê vários pontos de contato em especial sobre essas práticas formativas como a gente está tratando aqui essas práticas como a gente estava falando das lições aprendidas como conhecer seus estudantes como engajá-las na sua aprendizagem enfim tem uma série de aspectos que eles aparecem que seriam digamos assim desejáveis em qualquer um desses processos de formação e no caso várias dessas características tem a ver com os processos de formação para a profissão docente processos específicos a diferença está principalmente em que os professores eu acho nesse termo em relação às práticas formativas os professores já estão na atuação direta com seus alunos e às vezes são muito experientes já estão nessa atuação há muito tempo quando a gente está falando de licenciando muitas vezes os professores os formadores estão ali demonstrando ainda estão apresentando de alguma forma algumas práticas desejadas eles ainda ainda é possível ter todo um trabalho ali no âmbito da universidade por exemplo de praticar de ensaiar de planejar e de ter ali um trabalho prévio antes de ir para atuar com alunos reais então dá para ter uma aproximação da prática docente antes de estar com alunos reais o que já é diferente totalmente diferente de você estar na formação continuada com os professores que já são que estão atuando ali com os alunos e enfrentando eles vão trazer outro tipo de realidade para ser discutida na formação continuada vão trazer a sua realidade o que eles fazem com seus alunos o que não impede enfim de qualquer forma esse um destaque seria de colocar a mesma prática no centro desses processos tanto da formação inicial quanto da formação continuada enfim teria mil coisas que a gente poderia conversar sobre isso aqui mas eu prefiro deixar a professora Kay falar mais do alto da experiência dela da longa experiência com formação inicial e continuada de professores eu acho que a pergunta é excelente o que vem à mente além do que a Gabriela já mencionou é que quando se trabalha com professores que já estão na docência existe uma fundação muito maior de experiência uma palavra que não falamos muito a respeito hoje mas eu sei que está presente no livro é o poder da reflexão os professores que estão ensinando frequentemente não tem tempo estão se preparando para as próximas aulas e não tem o conforto ou a vantagem de poder sentar e dar um passo para trás assistir um vídeo deles na docência ensinando ou um tempo para refletir portanto uma das diferenças principais é quando temos formadores trabalhando na universidade eles podem destacar diversos aspectos que queiram que o futuro professor saiba mas no desenvolvimento contínuo um programa contínuo de aprendizagem contínua precisamos providenciar oportunidade para os professores comunicarem uns com os outros eles possuem a base de conhecimento mas é importante compartilhar a aprendizagem não apenas do formador mas entre os professores presentes muito bom obrigado professora queria colocar agora uma terceira pergunta ela vem da Mazé Santos ela escreveu assim eu gostaria de saber de todas essas nove experiências que foram analisadas quais as principais estratégias metodológicas que se destacaram neste processo de ensinar a ensinar é difícil de sacar isso é um difícil de fazer eu poderia mencionar algumas para mostrar a diversidade que encontramos porque há práticas de todas as práticas focadas em demonstrar como fazer uma prática adequada ou desejável para os alunos esses licenciantes muitas vezes tiveram a oportunidade de vivenciar como alunos essas práticas pedagógicas eles tiveram a oportunidade de atuar muitas vezes com alunos de educação básica ter suas aulas até filmadas por exemplo e voltar e analisar com os colegas e com os formadores eles tiveram a oportunidade inclusive de analisar o próprio professor tem os casos da Bernadette que ela é o foco da análise então os alunos estão analisando o trabalho dela como formadora escrevendo diários de campo sobre as aulas então aparecem são muitas as estratégias e como a Kay falou o importante é a intencionalidade de como elas foram utilizadas não tem uma prática ou uma estratégia melhor ou pior mas tem como elas foram utilizadas para objetivos específicos que esses formadores tinham com os seus essencianos e a gente vê muito bem nos casos essa intencionalidade e como eles alcançaram os objetivos que estavam propostos a partir dessas práticas utilizadas uma prática que me chamou a atenção foi do Amadeu o Amadeu ele é um professor de química e de ciência e ele forneceu a mim e aos outros um exemplo excelente da integração da teoria utilizando o trabalho aqui de Lee Shohan um teórico famoso aqui e à medida que ele aplicava a prática ele não separou dizendo olha aqui temos as teorias e aqui a prática e nunca irão se encontrar mas não ele forneceu um exemplo excelente de como integrar junto em sala outros indivíduos eu poderia chamar falar dos doze mas o trabalho da Ana Paula e da Cristiana por favor quando forem ler o livro procurem essas práticas são descritas de uma forma linda e apresentadas de uma forma poderosa eu queria colocar mais uma pergunta que veio da Ina Nunes acho que ainda cabe ela colocou a pergunta assim casos educacionais compõem uma estratégia de inspirar formadores quais as melhores formas de utilizar esse recurso na formação inicial quais as características de um bom trabalho com casos essa pergunta é para a Kay porque ela é especialista quem fez a pergunta é a Marina que é da nossa equipe então é um interesse nosso nessa especialidade da professora Kay que são os casos de ensino então vou deixar a professora Kay responder por favor sim fico muito empolgada em falar rapidamente a respeito do trabalho com casos o que são fotos das salas utilizando pesquisa qualitativa e técnicas descritivas para ajudar a transportá-lo como um formador ou os alunos para dentro da sala de um formador de professores ou em outros casos dados de professores da ciência eu fui muito muito feliz em ter o apoio da Fundação Singularidades onde produzimos um livro de casos que também está disponível online eu tenho certeza que alguém pode compartilhar um link no chat no chat mas são 19 ou 22 casos escritos por professores em sala de aula a respeito da prática que eu editei e foi compartilhado portanto no Brasil em português tem um recurso excelente para lerem e visitarem as salas de aula de muitos professores novamente de todo o país muito bom e com isso a gente vai chegando ao final desse nosso encontro eu queria compartilhar com a professora aqui e a Gabriela que estão devem conseguir ver a quantidade de mensagens que estão chegando no YouTube com com cumprimentos com elogios tem tem muito carinho nessas nessas mensagens aqui do YouTube então o meu convite para vocês é quando a gente encerrar aqui que vocês visitem a página de comentários porque realmente tem tem muito carinho e muitos elogios da da importância né dessa desse trabalho de vocês e para os demais para os que nos assistem o meu convite é para que vocês acessem o link então o primeiro comentário ali do chat tem o link para o livro a gente já comentou e vale ressaltar o livro está disponível inteiro todo o trabalho né com todos os 12 formadores então o convite é que vocês acessem compartilhem e usem esse material o máximo possível vou abrir palavras finais primeiro para a Gabriela depois para a professora Kay e aí a gente encerra o encontro de hoje Gabriela eu vou só reforçar meus agradecimentos feitos desde o começo para todos que estão conosco nessa tarde no seu evento virtual a professora Kay mais uma vez que inclusive a gente tem todo o interesse todo o desejo de continuar a parceria em trabalho com você professora já estamos tentando emplacar outros projetos né que vamos ver se está certo e inclusive a gente conta aqui que a professora Kay já até recebeu um dos formadores lá em Harvard a professora Amadeu já esteve lá como um dos cinco escolas e a gente agradece todo esse carinho todo esse cuidado e essa atenção que você tem tido com todos nós então a gente tem todo realmente recorto aqui esse desejo de continuar a parceria e então eu queria terminar só agradecendo a todos novamente né a Fundação a Universidade de Harvard todos os colegas que contribuíram para o livro os formadores enfim os alunos que conversaram conosco e deixar então o nosso desejo que vocês acessem o livro e que conheçam essas práticas muito obrigada eu apenas posso expressar a minha gratidão a todos os pesquisadores da Fundação Carlos Chaga e do Lemon que permitiu que permitiu que fizessem isso e assim como os formadores que permitiram que indivíduos entrassem em suas salas de aula e que dedicaram do seu tempo para compartilhar as suas práticas com todos nós é um presente enorme e me lembra mais uma vez que a docência é um é uma aplicação humana entre um ser humano e outro então o fato de termos essas práticas capturadas no livro registradas no livro é uma contribuição imensa aos programas de formação no Brasil assim como no mundo todo eu estou honrada de ter tido essa oportunidade de participar com todos vocês muito obrigado por terem participado pesquisadora Gabriela professora Kay todos que participaram nessa tarde todos que enviaram as suas mensagens e representando todas as mensagens aqui fecho dando os parabéns ao belíssimo belíssimo trabalho de vocês obrigado a todos e um grande abraço uma boa tarde e um grande abraço e um grande abraço